Até a lua do rio, no céu tranquilo e vazio, não inspira mais amor. O violão que safira, porque chora em cada esquina, a falta do seu cantor. Escravo da melodia, ele cantando escrevia o que da alma brotava. Subindo os decraus da glória, ele escreveu a história da cidade que adorava. O rio foi o seu verso, o violão foi o terço, o samba sua oração. Santista de um mundo novo, da alma simples de um povo, que samba de pé no chão. Velho Chico, tu recordas um violão cujas cordas a mão de Deus rebentou. Por que falta o samba agora, a lágrima que o samba chora, na voz que a chama apagou? Por que falta o samba agora, a lágrima que o samba chora? Na voz que a chama apagou? A voz que a chama apagou? A voz que a chama apagou? A voz que a chama apagou? Obrigado.